O Ministério da Educação confirmou a implantação de um campus da Universidade Federal de Sergipe no Sertão do Estado. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, o novo campus deverá funcionar já no próximo ano. A construção vai ter uma parceria com o governo do Estado que vai ceder as instalações. Sobre como vai funcionar e a importância desse campus para a região, vou conversar agora com o reitor da AFS, Ângelo Antonioli. Reitor, muito bom dia para o senhor, obrigado pela participação. Bom dia, Lidevan, bom dia telespectadores do Bom Dia Sergipe. É um prazer estar aqui falando sobre uma coisa como essa. É um prazer recebê-lo também. Essa expectativa, principalmente dos moradores da região, é uma expectativa antiga. Desde 2005 a gente acompanha esse processo de reivindicação, de colher assinaturas para que um campus fosse para lá. E agora chegou o momento de virar a realidade. Mas quais são os critérios para a escolha de qual cidade vai abrigar esse campus? Bom, primeiro, realmente o sertão foi a primeira região de Sergipe a reivindicar um campus em seu território. E foi insistente, porque permaneceu nos últimos sete anos em movimento pleno, onde os jovens estiveram durante todo esse tempo nas ruas, reivindicando esse campus, reivindicando as ações da universidade em frente àquela região. E agora aconteceu, neste último movimento, onde o governador, sensível a um grande movimento dos jovens do sertão, acomoda isso junto do ministério para a implementação de um campus no momento em que as janelas estavam todas fechadas. Os critérios, Lidevan, os critérios o MEC os tem com muita tranquilidade, porque o MEC tem feito isso sistematicamente em todos os estados brasileiros. Então, a clareza com que o MEC trata, a transparência com que o MEC trata esse assunto, vai ser muito bem discutido, muito bem debatido. Estarei no MEC amanhã conversando sobre essas questões, trazendo a importância de trazer a Adriana Vesca, falando da importância de trazer a Adriana Vesca para cá, que é a representante do MEC, a secretária do MEC, responsável pela implantação dos campos. E aí estaremos discutindo amplamente, debatendo amplamente essa questão do local específico. Mas é muito importante que os jovens do sertão, que o sertanejo, de maneira geral, acomode essa universidade no melhor lugar onde ela tenha condições de gerar frutos. Então, isso é uma coisa importante para todos nós. O que nós estamos hoje debatendo com muito afinco é garantir este campo no sertão, garantir esta oportunidade aos jovens do sertão. Precisamos melhorar as condições de ensino dos jovens daquela região, para que esses tenham acesso, através do vestibular, à Universidade Federal do Sergipe, naquele campo. Corremos o risco de não ter jovens daquela região, na universidade, se a gente não trabalhar essa questão. É um incentivo a mais, né, Reitor? A gente tem a expectativa, a ansiedade de moradores de Nossa Senhora da Glória, tem também de Canindé, Poço Redondo, se não me engano. A gente sabe que isso acaba gerando uma mobilização muito grande, porque é uma mudança total na economia da região, principalmente na economia do município. A gente sabe que muitas pessoas que vêm de Vora vão acabar, o senhor falou assim, a importância das pessoas da região estudarem na universidade, mas também tem muita gente de fora. Então, é preciso um incentivo a mais do comércio, um incentivo a mais da área da saúde, todas as áreas, para abrigar essa população a mais, né? Claro, essas estruturas são indispensáveis para que a gente possa acomodar um campus. É preciso que todo esse debate aconteça de forma tranquila, de forma clara. Eu já estive na cidade de Nossa Senhora da Glória, daqui a uma hora, mais ou menos, estarei indo para Poço Redondo, onde deveria estar olhando as condições que Poço Redondo tem e o farei. E vou relatar isso à secretária e trarei a mesma para que veja essas condições, para que a gente possa, em comum acordo com os prefeitos do interior, em comum acordo com a sociedade do sertão, encontrar um ponto de equilíbrio para tudo isso. No caso dos prefeitos, o que o município, a prefeitura deve dar de apoio, de incentivo para essa universidade, para esse campus? É preciso construir uma estrutura comum, é preciso que os prefeitos disponibilizem o terreno, fundamentalmente o terreno. E o apoio, de fato, porque inicialmente vamos precisar desse apoio. Vamos precisar muito desse apoio para que o projeto seja vitorioso. É importante que os prefeitos estejam disponibilizando aquilo que for de melhor para que a sua comunidade possa receber esse campus. Retor, os cursos que vão ser ofertados inicialmente, eles são de acordo com a necessidade do município? Quais são os cursos? Claro, estamos debatendo a interiorização da universidade frente ao arranjo produtivo local. No sertão, nós temos clareza de que aquela região é a Bacia Leiteira de Sergipe, que certamente um campus de ciências agrárias agregaria um valor enorme ao arranjo produtivo local. Cursos como veterinária, cursos como zootecnia, como agronomia, inicialmente são pensados esses cursos para acomodar o campus da universidade no sertão. Futuramente, nós precisamos debater a questão da engenharia de alimentos, que é uma área muito interessante, que precisa para melhorar o queijo, para aproveitamento das carnes. É preciso que a gente pense também numa forma de formar professores na área da pedagogia da terra, onde os nossos jovens do sertão tenham um centro de formação para tudo isso. Nós precisamos formar jovens na área da administração rural, na área cooperativista, para que tudo isso aconteça, para que a universidade seja uma alavanca desenvolvimentalista no sertão sergipano. Isso é importante, é assim que pensamos a universidade. Que os seus prolongamentos, que a sua interiorização resultem no bem-estar daquela coletividade. Então, para a gente encerrar rapidamente, a gente fala num prazo de 2014, mas existe uma data mais ou menos, uma ideia de quando de fato já vai estar funcionando ou a gente não pode falar ainda sobre isso? Olha, nós estamos trabalhando com um projeto do tipo, agosto do ano que vem, iniciaremos as nossas atividades no sertão, com esse campus, com esses cursos, que eu acabei de falar. Então, eu acho que isso é importante, estamos exaustivamente trabalhando, temos uma equipe trabalhando e contamos com o apoio da sociedade sergipana, contamos com o apoio dos sertanejos para que aconteça de fato aquele campus lá. É sonho de todos, é sonho da universidade, é sonho da sociedade sergipana, é sonho do sertanejo. Retorno, muito obrigado pela participação, pelas informações, um bom dia, uma boa semana para o senhor, também a gente fica nessa expectativa. Eu que agradeço, Vidervano, e um bom dia a todos. Bom dia.